Mais um reflexo da crise econômica. As vendas de automóveis e comerciais leves tiveram o pior desempenho dos últimos 10 anos. A queda no emplacamento de veículos novos no primeiro semestre de 2016 foi superior a 25% e as projeções do setor indicam que a situação não deve melhorar nos próximos meses. Fluxo intenso nas ruas, mas não significa que novos carros estejam circulando. O momento político e econômico do país está fazendo o brasileiro manter o seu veículo usado por mais tempo. Entre janeiro e junho deste ano, cerca de 980 mil automóveis foram emplacados, quase 330 mil a menos do que no mesmo período do ano passado. Nós estamos enfrentando uma crise em geral, o que na verdade reprimiu todos os setores. E principalmente o automóvel sempre é um dos primeiros a sentir quando há uma retração no mercado e as facilidades de crediário também ficaram mais restritas. Já o mês de junho, na comparação com maio, apresentou estabilidade na comercialização de veículos. E no segmento de carros e comerciais leves, houve até um aumento de 2,6% nas vendas. No entanto, essa discreta recuperação é vista com cautela pelo setor. Acolhemos com muita satisfação quando não há uma piora em relação ao mês anterior sempre. Se ela se mantém há uma pequena evolução, já é um significado importante na questão da recuperação. O diretor desta concessionária observa que os consumidores estão avaliando bem antes de investir. O consumidor realmente está com muita dificuldade de assumir financiamento. medo de perder os seus empregos, a gente vê alguma dificuldade, a gente vê um quadro de pessoas bastante endividadas querendo renegociar, querendo reduzir o valor que paga por mês de prestação, mas não abrindo mão do carro. É o caso da Mônica, que pretende comprar um carro novo para a filha Mariana. Hoje a visita foi apenas para pesquisar. Nós estamos vendo a melhor forma possível, né, para que nós adquiramos mais um veículo, inclusive para a filha, que está completando 18 anos. Mas nós estamos pesquisando, sim. Estou cautelosa. A estimativa da Fena Bravi é de que 2016 termine com queda de 20% nas vendas de automóveis.